Fala Barbudos! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal David Blackbeard. Eu sou o David e hoje é dia de resenha do kit Minoxidil Plus da Sailor Jack. Roda as vinhetas! E aí Barbudos, tudo bem com vocês? Bem, como eu tinha prometido, nós vamos fazer hoje uma resenha desse kit Minoxidil Plus da Sailor Jack, que a gente vai dar uma olhada no shampoo de Minoxidil e também na loção. Mas antes da gente continuar, vou pedir para vocês, por favor, se inscrevam no canal, dê um like no vídeo, ative as notificações para vocês ficarem por dentro de todas as novidades. Então Barbudos, esse kit da Minoxidil da Sailor Jack, se eu não me engano, já está no mercado lá desde 2019. E eu estava assistindo vários vídeos, várias resenhas, muita gente falando sobre o produto, então eu decidi experimentar. Fui lá no site deles, estava com uma promoção, um preço legal, falei, eu vou comprar, experimentar, ainda mais porque agora que eu estou com o canal, eu posso compartilhar com vocês e mostrar realmente o que eu acho do produto. Lembrando para vocês que a Sailor Jack não está me pagando para falar sobre isso, é realmente a minha opinião, todas as resenhas que eu coloco aqui são produtos que eu escolhi e eu vou colocar aqui a minha opinião sincera para vocês. Então vamos começar pelo shampoo e depois a gente vai dar uma olhada na loção. Então galera, esse aqui é o shampoo da Sailor Jack, o combo Minoxidil, dá uma olhadinha aqui. Esse shampoo, ele é feito para auxiliar na utilização do Minoxidil, tá? Então para deixar bem claro logo de início, isso daqui não substitui o uso do Minoxidil. Então o que que esse shampoo faz? Para que que a gente usa? Você vai usar esse shampoo antes da aplicação da loção de Minoxidil. Esse shampoo aqui, você vai, toma o seu banho normal, você pode usar ele tanto no cabelo quanto na barba, como diz aqui no nome, Hair and Beard. E ele é um vasodilatador. Então o que que isso significa? Ele vai ajudar a abrir os poros, para que quando você for passar a loção de Minoxidil, ele ajude na absorção e consequentemente melhorando os efeitos do remédio. Lembrando para todo mundo que Minoxidil é um tratamento, é um remédio. E como todos os remédios e tratamentos, demora um tempo. Você não pode achar que simplesmente usando isso daqui, em uma semana, você vai ter um cabelo enorme, uma barba gigante, toda preenchida. Não é assim que o Minoxidil funciona. Se vocês ainda não viram o meu vídeo do Minoxidil, dá uma olhadinha no card aqui em cima. Eu expliquei o começo da minha experiência usando Minoxidil, aí que já deve fazer uns dois meses e meio, quase três. E eu vou postando nesse canal a minha trajetória com o uso do Minoxidil Punch. E agora eu estou usando, juntamente com o Minoxidil Punch, o Minoxidil Plus da Sailor Jack. Então galera, aqui que eu posso falar para vocês do cheiro e da textura desse shampoo. Ele é muito gostoso. Ele tem uma textura, parece gel, né? Vou mostrar aqui para vocês. E com um pouquinho disso daqui na barba, você já consegue lavar todinha, incluindo o cabelo. Talvez se você colocar um pouquinho mais, se você for passar no cabelo também. Mas assim que você coloca o shampoo na sua barba, no seu rosto, no cabelo, você já sente que é um shampoo um pouquinho diferente. Ele tem uma sensação mentolada. E você sente, parece que você realmente percebe que está dando aquela abertura nos poros, deixando a sua pele respirar. Então, é uma sensação muito gostosa. O cheiro dele é muito gostoso. E eu posso falar para vocês que, utilizando ele, eu já estou utilizando aí há umas duas semanas mais ou menos. E depois, quando eu vou aplicar a loção de Minoxidil, você sente realmente a diferença. Ok? E já já vou explicar para vocês o porquê. Agora, muita gente pergunta, será que eu posso usar só o shampoo do Minoxidil sem realmente estar usando o tratamento do Minoxidil? Pode. Não tem problema nenhum. Você não pode esperar os mesmos resultados se você estiver usando o Minoxidil em si. Isso daqui, ele vai ajudar a fortalecer os fios, vai ajudar a abrir os poros, vai ajudar o pelo crescer mais saudável. Não tem nenhum efeito colateral, não vai fazer mal nenhum. A única recomendação da empresa é que você use três vezes na semana ou um dia sim, um dia não. E agora, vamos dar uma olhada na loção de Minoxidil. Bem, galera. Esse daqui é a loção do Minoxidil. Eu tinha comprado o kit, né? Então, veio os dois. E uma coisa muito interessante que aconteceu, eu comprei pelo site, eles entregaram super rápido. Bem antes do prazo que eles tinham dado ali no site. E quando chegou, eu todo empolgado, abri a caixa para olhar. Infelizmente, esse potinho aqui, o lacre tinha rompido. Não sei se foi ao longo da viagem, no correio. E tinha vazado tudo, estava tudo melecado de Minoxidil. Aí eu falei, poxa, olha a minha sorte, né? Mas, eu entrei em contato com eles, eu expliquei a situação, né? Tem um contato ali que você pode ir pelo WhatsApp. E eu expliquei para eles, mandei uma foto, falei, olha, acabou de chegar, está pela metade. Infelizmente, poxa, né? Paguei ali um preço pelo kit e veio metade do vidro. Ela viu as fotos, pegou o número ali do pedido, prontamente, eles me mandaram um novo. E me mandaram também uma cera de barba, uma amostra grátis, que eu gostei tanto que eu acabei comprando a cera maior. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre essa cera para vocês. Mas, o que me agradou muito foi a prontidão da empresa. Eles realmente foram muito atenciosos, muito rápidos, desde o momento da entrega, até solucionar esse problema. Então, nota 10 aí para a Sailor Jack. Agora, falando da loção em si, ele é uma loção de Minoxidil. E, o que eu estava falando para vocês antes, quando eu uso o shampoo da Minoxidil Plus, da Sailor Jack, eu lavo a barba, eu não uso no cabelo, eu uso mais na barba mesmo. E aí, eu saio do banho, os poros estão bem abertos, e eu vou colocar essa loção. E é aí que você sente a diferença, você sente que o shampoo realmente fez o seu efeito. Ele tem um conta-gotas, como todos os outros, tá vendo? E a loção dele, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. É bem líquido mesmo, é Minoxidil. Ele tem uma sensação como se fosse o Minoxidil Kirkland. Então, quando você usa o shampoo e na hora de aplicar essa loção aqui do Minoxidil, você sente que você está aplicando. Dá aquela ardida na hora, entendeu? Porque, lembrando que Minoxidil também tem uma composição com álcool. Então, se você abriu os poros, você lavou bem o rosto e abriu os poros com o shampoo deles, na hora que você vai colocar essa loção do Minoxidil, você sente que dá aquela ardida na hora que você coloca. Depois de cinco minutinhos, passa. Esse não é o problema. Mas você sente a diferença, por exemplo, de quando você vai usar o Minoxidil Punch, você coloca no rosto e eu não sinto muita coisa. Outra grande diferença do Minoxidil Punch, que é o que eu uso na cabeça, para essa loção aqui, é o ressecamento da pele. O Minoxidil Punch, eu percebi que a minha pele fica extremamente ressecada e começa a descamar, e aí fica tudo na barra, parece que eu tenho caspa. Esse daqui já não causa muito ressecamento. Você percebe que a pele absorve ele muito bem, quando você usa o shampoo antes, e você sente que ficou um pouquinho nos fios, parece que alguns pontos, assim, fica um pouquinho, um pouquinho duro, né? Você sente, não, estou falando que o pelo fica duro, mas ele fica com uma sensação, mas na pele em si ele absorve muito bem. Eu não posso falar para vocês que eu estou tendo um resultado maravilhoso, porque, como eu falei, eu estou usando apenas há umas duas, três semanas, mais ou menos. Só que, até então, eu estou gostando. O shampoo tem um cheiro muito bom, a loção deles também, aparentemente, ela tem o mesmo efeito, a mesma sensação de quando a gente usa o Minoxidil. Então, eu vou continuar o tratamento usando o shampoo e a loção de Minoxidil, na barba apenas, na cabeça eu vou continuar usando o punch. Só que esse progresso, essa utilização, eu vou colocar nesse meu playlist de Minoxidil. Lá você vai ter vídeos, tanto do Minoxidil punch, quanto esse daqui da Sailor Jack. Eu vou postar um vídeo aí, a cada dois meses, ou talvez a cada mês, para vocês poderem acompanhar a evolução, tanto do punch, quanto da loção Minoxidil Plus da Sailor Jack. Então, resumindo, galera, eu gostei muito da empresa, o site é muito fácil de comprar, eles entregam rapidinho, se tiver qualquer problema, eles solucionam. Os produtos deles, pelo que eu vi todo mundo falando, é muito bom. Eu tenho esse daqui, da bomba, o kit Minoxidil Plus. Também tem a cera, que eu vou falar para vocês depois. Muito gostosa, muito boa. Então, até então, eu estou muito feliz com a marca Sailor Jack. Se alguém me perguntasse, poxa, vale a pena? Você acha que eu devo entrar no site deles e comprar os produtos? Sim, vale a pena. Escolhe bem ali, vê qual produto você acha que ia te agradar. Tem vários tipos de fragrâncias, vários tipos de produtos que você pode usar, desde cera, tem shampoo, tem balme, tem loção, tem óleo. Então, vale a pena. Dá uma conferida no site deles, eu acho que vocês vão gostar bastante. E aí, depois, deixa os comentários aqui embaixo. Comenta aqui no vídeo o que você achou, se você já usou esse kit bomba aqui, esse Minoxidil Plus da Sailor Jack, ou se você já usou outros produtos da Sailor Jack, o que vocês acharam? Tá bom, galera? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Fiquem atentos para os próximos e nos vemos por aí, barbudos. Até mais.